Música Falando que tamanhos grandes do 48 até o 56 Moda feminina exclusivamente para você direto da fábrica Peça nova, peças novas todas as semanas, mas essa aqui é novinha em folha, Mônica Isso, a coleção de inverno que está chegando, as blusas com capuz, essa blusa também transpassada Essas mangas maravilhosas que estão em evidência agora, bem diferentes Todos os conjuntos em vários tecidos Isso, as blusas, os terninhos, uma roupa bem elegante para um jantar, os tinsets As calças também, um preço muito especial esta semana na promoção, calça de gorgorinho do 48 até o 56, R$ 29 Agora o detalhe, para você que está assistindo, de segunda a sábado, você paga em quantas vezes? Em quatro vezes sem juros Quem vem aos domingos e também em feriados? Cinco vezes para o cliente chapitura Para você que está assistindo, muito detalhe, é loja de fábrica, mas com todo conforto Essa loja aqui é novinha em folha, Coelho Lisboa 238, no Tatuapé Pode vir para cá, é a loja nova, com ar-condicionado, atendimento para você, com toda tranquilidade Vamos voltar para essa blusa, eu quero dar um preço especial Esta semana, só esta semana, R$ 29,00, essa blusa manga 3,4, tem várias cores Várias cores, R$ 29,00 Você pode pagar em quatro vezes, segunda a sábado, domingos e feriados em cinco vezes Mais blusinhas Essa blusinha manga 3,4, numa malha canelada trabalhada, ela está R$ 26,00, tem várias cores lindas, bem de moda E a calça jeans, por exemplo, essa calça jeans Com lycra Com lycra, está R$ 39,00 do 48 ao 56 Repito o preço R$ 39,00 Do 48 até o? R$ 56,00 Então tudo que você está vendo aqui, tem do 48 até o 56, é isso? Olha, essa manga com plissé, está muito em voga o plissé, as calças bem trabalhadas com lycra Com bordado, rebordada, as camisetas de tricoline, as blusas com transparência Aqui tem uma moda mais náutica, mais confortável, mais para o dia a dia Tem muita coisa aqui, né? Muitas peças novas também, todas as semanas Trinta modelos novos esta semana Por semana, por quê? Você está comprando direto do fabricante com todo o conforto Então vem para cá A loja da Coelho Lisboa 238 está te esperando É essa loja aqui, bem grande, com ar-condicionado Atendimento do pessoal da Palanque para você Pode vir para cá, você vai experimentar, vai colocar Segunda a sábado você paga em quatro vezes sem juros Domingos e feirados você vai pagar em cinco vezes sem juros Quer mais? Vem para cá que tem sempre novidade, não é isso? Isso Temos também se você vai viajar, vai aproveitar algum feriado Nós temos a linha de maiôs e tem também o lanche-ri dia e noite Sempre aqui, Coelho Lisboa 238, Tatuapé, telefone 2934523 Vila Mariana, Domingos de Moraes, 1435 5083-9909 Está em Santana? Então Zona Norte, atenção Alfredo Pujol 157, telefone lá 6979-2176 Palanque Moda Feminina direto da fábrica Do 48 Hotel 56 56